Vamos agora com João Fernandes, ele que entrevista a secretária de saúde Santa Cruz, Cássia Penha, fala sobre o dia dele e testagem Covid-19. É com você, João Fernandes. Ok, Albeniz, exatamente, esta ação acontece amanhã aqui em Santa Cruz, este dia de testagem contra a Covid-19, na verdade, para identificar a Covid-19 nas pessoas aqui da cidade de Santa Cruz, a gente já está ao lado aqui da Cássia Penha, que é a secretária de saúde e vai dar informações, dar maiores detalhes acerca desta ação. Bom dia, Cássia. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, todos, não é? E, de fato, amanhã nós vamos ter uma grande mobilização, uma grande festa, vamos dizer, da saúde, da intervenção da saúde rumo ao controle da Covid-19 em nossa população. Então, nos fale como é que vai ser, né? Quais são as estratégias montadas pela Secretaria de Saúde para realizar esse dia de testagem, Cássia? Pois é, então vamos lá. É muito importante que a população esteja informada dessa grande oportunidade que nós vamos ter amanhã para sabermos se nós temos o vírus da Covid-19 em nosso organismo, né? Assim, e a partir daí, tomar as providências cabíveis. E aí, os locais, então, como é que nós vamos fazer? Fazer o testezinho rápido, não é? É um suabezinho no nariz que vai, é bem rápido, é em dolor, não tem, não é? Não tem nada que incomode, nada de contraindicação, é uma coisa rapidíssima. Então, você já tem o resultadozinho ali na hora, se você tem o Covid ou não, o vírus da Covid, e a partir daí, não tendo, já vai ter seus cuidados de não ter, de não pegar. E se tiver, por acaso, ter positivo aquele testezinho que você faz, não tem problema, vai tomar só as precauções do controle, né? Assim, para que ela não evolua. Mas o João pergunta, e onde que são, como é que vai ser a estratégia? Isso é que é importante. Nós vamos disponibilizar essa oportunidade de testagem, João, em todas as unidades básicas de saúde. Esse é o ponto-chave. Então, amanhã, inclusive a unidade básica de saúde do Bom Sucesso, lá na nossa zona rural, também vai estar aberta no mesmo horário das nossas aqui da cidade, voltada só para essa testagem amanhã, das 7h30 da manhã até as 13h, então, todas as unidades. Mas fora as unidades, nós vamos disponibilizar aqui em Santa Cruz, três tendas com três equipes, assim, aguardando você lá. A partir das 7h30, também, mesmo horário que inicia o horário das unidades básicas, só que essas tendas vão se estender, nós temos dois pontos, no 3h01, João, e no Paraíso, ali nas imediações do bar de Arataca, tem uma tenda, vocês vão observar, vocês vão ter outra ali na frente do parque ecológico, e essas duas tendas, elas vão funcionar das 7h30 até as 17h, ou seja, a unidade básica, elas encerraram às 13h30, as duas tendas do Paraíso e do 3h01 permanecem até as 17h, então, você vai lá. Mas nós ainda vamos ter uma tenda bem especial no centro da cidade, ali na Praça Coronel Ezequiel, vai ter uma outra tenda com a grande equipe também, aguardando você até as 22h, olha que bacana, começa às 7h30 da manhã, vai até as 22h, porque essa tenda vai ficar lá, a nossa disposição, vai ter festa, vai ter movimentos ali na Praça Coronel Ezequiel, e aí você tem a oportunidade de ir para a sua festa, de estar na sua diversão, de estar na sua praça, mas você que não pôde ir à unidade básica, você se dirige e ela vai estar lá até as 22h. Cássia, esse tipo de testagem, ele diz que a pessoa está com a Covid ou não, né? Então, é o que apresenta os anticorpos da pessoa. Exatamente, a gente precisa apenas saber que o teste rápido é uma oportunidade que você vai ter, simples, objetiva, claro, eficiente, inclusive, eficaz, de você saber se você está portando, se você está com o vírus da Covid-19, né? Assim, então pronto, é só isso, a gente vai tentar isso, eu tenho o vírus, eu estou com ele aqui, então lá no meu teste vai dar positivozinho, é sinal de que você tem o vírus. Agora, você pode estar até assintomado, você pode até nem estar sentindo nada ainda, não é assim, não tem nenhum sintomazinho, mas você está portando. É possível, aí depois ele se desenvolveu, não é por isso que é importante você fazer o teste, soube que está, deu positivo, agora eu vou ali no centro Covid, vou à minha unidade, vou resolver já o negócio tranquilamente. E aí, por isso, a importância das pessoas, independente de estarem com sintomas ou não, procurarem esses locais aí para realizar essa testagem. É importantíssimo, exatamente, João. Mesmo que você não esteja sentindo nada, eu vou lá amanhã, João vai lá amanhã, toda a equipe da Rádio Santa Cruz vai lá amanhã, em qualquer um desses postos de testagem, e vamos, independente da gente estar sentindo ou não, independente de você ter se vacinado ou não, é muito importante, João, a gente que se vacinou, ir lá fazer o teste para saber se realmente valeu, não é? Se está valendo a vacina, que certamente vai estar. Então, vai lá. E você que não tomou a vacina ainda? Já aproveita, faz as duas coisas, já toma a vacina, que vai estar lá também disponibilizada em todas as tendas, em todas as unidades básicas, vão estar disponibilizadas as vacinas, você faz a vacina e faz também o seu teste para sair já, ó, nota 10 de lá. Cássia, e aí a situação da Covid aqui, né, a gente tem acompanhado a divulgação do boletim, nós não temos internação nem no leite clínico, nem na nossa UTI Covid, é uma situação aparentemente tranquila. É, graças a Deus, a gente realmente vem tendo, em relação à UTI, à clínica, nós estamos realmente zero e bem controlados. Agora, precisamos, isso não significa dizer que a gente vai se acomodar, porque tem festa de fim de ano, tem aglomeração, tem gente que entra, tem gente que sai na cidade, e essa vinculação, isso convida. A gente tem também, uma coisa que vale a pena aqui lembrar, essa questão dessas variantes, né, assim, essa Ômicron, a Delta mesmo, enfim, que está aí, a gente não sabe. E nossa cidade é um entroncamento, é uma cidade polo, de região, onde chega e sai gente. Então, a gente precisa, mais do que nunca, estar imunizado, vacinado. Por isso que as nossas tendas de testagem, amanhã, para saber se Santa Cruz tem vírus ainda nas pessoas, como é que está esse comportamento desse vírus em cada pessoa, e oportunizar as vacinas para cada vez mais Santa Cruz fique numa situação confortável, João. Muito bem, então, a informação de que, além dos testes, a Secretaria de Saúde também vai disponibilizar das vacinas, isso tanto D1, D2, D3, é só procurar as tendas, levar o cartãozinho de vacina, que será imunizado. Exatamente, é isso aí. Você pega seu cartãozinho de vacina, vai lá, faz tua testagem, se não tiver com teu esquema pronto ainda, completo, você já vai receber a D1, a D2, como o João falou, o reforço, a D3, e assim vai. Todas as tendas, todas as unidades básicas, estarão, mais do que nunca, abastecidas amanhã, esperando você. Uma coisa que eu queria aqui também pedir, é que as pessoas, cada pessoa que estiver nos ouvindo, cada pessoa que vir nas redes sociais, que ouviu o carro de som, avisando essa programação de amanhã em relação a essa testagem, por favor, socialize, por favor, transmita para aquele vizinho, para aquela pessoa que ainda não ouviu, que ainda não viu, sensibilize essa pessoa em função dessa grande oportunidade que nós vamos ter de saber se nós temos ou não o vírus, para a gente tomar as providências. A Secretaria de Saúde, eu vou dizer até assim, o governo municipal, o prefeito Ivanildo, está muito empenhado, está disponibilizando, fez um esforço sobre-humano para a gente realizar a Secretaria de Saúde, realizar esta oportunidade, esse evento amanhã. Então, agora é a nossa vez, é a nossa parte, vamos divulgar, vamos participar, vamos lá fazer o nosso teste, vamos nos vacinar. Muito bem, então, as informações eram essas, a gente quer agradecer aqui a Cássia Penha, Secretária de Saúde, amanhã começa cedo, né, essa, aliás, essa testagem na população, bem como a vacinação desses locais já divulgados aqui pela Cássia e em todas as unidades básicas de saúde, né. A gente agradece, mais uma vez, a Cássia, muito obrigado, e também registra aqui o apoio técnico do Chagas Costa. Muito obrigado, Chagas. É com você, Albeniz Geni. De amanhã, de testagem, mas também de vacina contra a Covid, né. Especialmente de testagem, né, que o pessoal aí possa comparecer para realmente o município ter um perfil epidemiológico, é muito importante, saber se o vírus está ainda circulando com força, porque, às vezes, as pessoas estão tendo e não estão sabendo também, né. No meu caso, se minha esposa não tivesse uma gripe mais forte, eu não ia nem saber, porque foi muito leve os meus sintomas. Até porque tem aí alguns estados que estão com surto de influência, isso confunde muito, né. Aí confunde, é, exatamente, exatamente. Então, é importante que o pessoal fique atento aí para fazer esse teste, para esse diagnóstico da Covid-19. Já que vocês falaram em pandemia, estamos falando em pandemia, a Anvisa está para liberar a vacina da Pfizer, né. Para crianças. Para crianças. E essa liberação deve sair hoje ou nos próximos dias.